A ele, o Adelson Barreto, atualizações das últimas 72 horas no Instituto Médico Legal. Eu, você e o povo Adelson, bronca na tela. Boa tarde, Cláudio Luiz, Jefferson Escobidu, Jailson, Léo Dias, a você público telespectador. O Instituto Médico Legal, nas últimas 72 horas, registrou a chegada de 24 corpos. Plantão de hoje comandado por Fátima, Sandro e Dr. Gilvan. Uma morte indeterminada. Foram duas as vítimas de queda. Uma vítima de espancamento. Foram sete as vítimas de acidente de trânsito, acidente de moto em Santa Luzia do Itaí. Josué, Batista do Nascimento, 43 anos de idade. Colidiu frontalmente a moto com uma caçamba morrendo na localidade. Jona Hilton Almeida de Macena, 32 anos de idade. Na Avenida São Paulo, ele colidiu com o carro, levado ao hospital, contraiu o Covid e fora a óbito. Foram 13 assassinatos. Homicídio, arma branca no bairro América. Jackson Luiz da Silva, com 50 anos de idade, na Avenida Brasil, assassinado com golpes de faca peixeira. Homicídio, arma de fogo na Barra dos Coqueiros. Iago Augusto Santos, apenas 28 anos de idade, assassinado em via pública. Homicídio, arma de fogo na zona norte de Aracaju. Alexandro Severino de Souza, 37 anos de idade. Na Avenida Maranhão, bairro 18 do Forte, dentro de uma borracharia, ele fora executado com vários disparos de arma de fogo. Morte violenta por arma de fogo em Tobias Barreto. Genildo Pereira dos Santos, 44 anos de idade. Se confrontou com a polícia e fora a óbito. Homicídio, arma de fogo no bairro Siqueira Campos. O empresário, proprietário do restaurante São José. José Correia de Oliveira, 56 anos de idade. Homicídio, arma de fogo em Itabaiana. Gielison de Jesus Santos, apenas 22 anos de idade. Homicídio, arma de fogo procedente do presídio de São Cristóvão. O policial penal, Davidson Santos Hipólito, apenas 28 anos de idade. Além dele, o detento, Rafael de Oliveira Gonzaga, 25 anos de idade. Olha, Cláudio, foram cinco pessoas assassinadas dentro de casa. Duplo homicídio, arma de fogo no Fernando Collor de Melo. Manuel Messias Guilherme, com 51 anos de idade. E Tiago da Silva Machado, 30 anos de idade. Homicídio, arma de fogo no povoado Mosqueiro, em Aracaju. Daniel dos Santos, 25 anos de idade. Homicídio, arma de fogo na Zona Norte de Aracaju. Milene Santos de Farias, apenas 23 anos de vida. No bairro Lamarão, invadiram a residência e assassinaram com disparos de pistola na cabeça na presença da filha de apenas 9 anos de idade. E homicídio, arma de fogo em Itabaiana. Antônio Santana Farias, 44 anos de idade. Toninho, mototáxi. Ele se encontrava dentro de casa, ao lado da esposa, quando fora executado com vários disparos de arma de fogo na cabeça. Portanto, 24 corpos, este é o balanço aqui do Instituto Médico Legal. Adelson Barreto, para o Tolerância Zero. Coronel, está aí o nosso competente Adelson Barreto. Ele faz uma observação aí deste relatório das últimas 72 horas. Em algo, eu voltei em dezembro e lá em dezembro o senhor já estava comentando aqui diariamente comigo. Perdemos a última barreira, a última fronteira, que é a casa e que é a família. Só esse final de semana, cinco assassinatos dentro de casa, Coronel. Claudio, e a triste realidade que o Sergipe vive? Diferentemente do que se fala sobre estatística, sobre números, sobre a violência contida, a resposta está aí nos números. As pessoas não têm mais a segurança dentro de suas próprias residências. Então, é essa, infelizmente, é a triste realidade vivida. O que nós temos hoje é os bandidos soltos no nosso estado de Sergipe e a sociedade tentando ficar presa em casa, porque nem dentro de casa tem a sua segurança devida, Claudio.